Raiani, eu quero pedir licença a você agora para chamar ela, seu momento zen Patrícia Bonito, você conhece, né? Sim, muito. Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúde da essência que existe em você. Para quem está chegando agora, eu sou Patrícia Bonito, instrutora de yoga e facilitadora de vivências, de workshops, de retiros, de autoconhecimento. Nós temos um espaço em Aracaju chamado Ganesha Núcleo de Yoga, 27 anos, dedicado a práticas de yoga, que fica na coroa do meio. E esse é o nosso momento zen. Aquele momento em que a gente vem dar dicas para que você tenha uma conexão maior com você mesmo e entre nessa linda jornada de autoconhecimento. Vamos observar um pouquinho esse momento. Esse momento agora, esse instante da sua vida. Respire profundo e por alguns instantes observe esse momento. Observe o que está do seu lado. Olhe para o que está do seu lado. Mesmo que você estiver na sua casa aí sentadinho, no seu quarto, na sala da sua casa ou em algum ambiente já conhecido, dá uma olhadinha em volta. Tudo o que está ao seu redor. Observe os sons que chegam até você nesse momento. Aqueles sons, às vezes, que vêm da rua, de um carro passando, de um vizinho que está ouvindo algum som, de um passarinho cantando, do cachorro latindo. Sente agora a temperatura do ambiente em que você está. Como é essa temperatura? Ela é mais fria? Ela é mais quente? Chega uma brisa gostosa até você? Ou está tudo parado? Inole profundo. Chega algum aroma até você? Algum aroma característico que tenha te chamado a sua atenção? Ou vários aromas se confundem nesse momento? Ou não existe aroma nenhum? Agora fecha os olhos um pouquinho. Sente o toque da roupa na sua pele. Sente onde seus pés estão tocando, onde suas mãos estão tocando. A posição do seu corpo. Agora faça uma inalação um pouco mais profunda e ao soltar o ar, solte o ar num grande e gostoso suspiro. Faça de novo. Inspire profundo. Qual é a sensação que chega até você ao fazer isso? Qual é o sentimento que surge, que brota em você, quando você vai se reconectando? Começamos com o que está fora e estamos indo para o que está dentro. É uma sensação gostosa? Ou é uma sensação que você quer modificar? Se é uma sensação que você quer modificar, seja ela uma sensação física, emocional ou mental, saiba que você é capaz de modificar qualquer tipo de sensação ou de sentimento que chegue até você. Você está no controle da sua vida. É você quem tem a rédea. É você que segura a direção, o leme da sua vida. Sabe que você é capaz de mudar qualquer coisa. Basta você querer mudar. O primeiro passo é querer fazer. É querer ir em busca de. É querer melhorar algo. Se essa sensação e esse sentimento de que algo precisa ser mudado em você surgiu nesse momento, vá em busca. Dá o primeiro passo. Pequenos passos levarão você a mudar aquilo que você deseja. Não querem mudar da noite para o dia. Nada muda da noite para o dia. E eu falei isso lá no primeiro programa desse mês. Mas vá devagarzinho, trazendo essas mudanças na sua vida. Veja o que você quer mudar. Observe aquilo que você deseja mudar. E mude. Dê o primeiro passo. Vá além. E siga a sua jornada, trazendo uma melhor qualidade de vida para você. Porque quando a gente muda internamente, seja algo físico, seja algo mental, seja algo emocional, isso acaba refletindo de como nós nos colocamos na vida. E isso acaba interferindo também pessoas que vivem ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida. Então, se você sentiu que precisa mudar algo em você, nesse momento em que você parou por alguns instantes e se reconectou, mude. Saiba que você é capaz de mudar. Segue a gente lá nas redes sociais, arroba patibonitoyoga, arroba ganeshanuclodeyoga. São os dois Instagrams que temos. Damos várias dicas também. Não esquece de entrar lá no canal do João Moura e se inscrever no canal para poder receber tudo o que, as notificações de tudo o que vai acontecendo na jornada desse grande profissional da arte, que é o João Moura. Fica bem, se cuida e a gente se vê mês que vem. Namastê. E agora voltando, Rayane, já que você se encontrou, agora você é uma professora de yoga, já não é mais só a fisioterapeuta, já não é mais só aquela, a professora de pilates, já não é mais a massagista, agora é uma professora de yoga, rádio de yoga, ensina a respirar, meditar, e show depressão, ou show ansiedade, isso fica no passado. O que você, você vai atuar? Vai ministrar? Quero, sim, sim, sim. Vou aos pouquinhos, porque tem toda uma logística, tem um ambiente que a gente tem que encontrar, então eu pretendo muito. Sua agenda também? Minha agenda, minha agenda, minha agenda, minha agenda está, eu estou trabalhando nela, estou trabalhando nela, então assim, são, é um projeto de vida mesmo, que eu quero encarar, que eu quero entrar, e eu vou buscar mais, mais conhecimento, me especializar mais, para trazer mesmo, é, o melhor que eu posso dar para os meus alunos. Perfeito. Porque na verdade, o Hatha Yoga, o curso que você fez, não desagrega nada, soma tudo, todos os seus conhecimentos, é como se estivesse colocando uma caixinha, todos juntos ali. Eu queria, desde já, agradecer a você, Rayane, e dizer que estamos sempre à sua disposição, mas aproveitando, o que você dirá, para quem está em casa agora, ou menos ansioso, ou não ansioso, afim de dizer assim, onde é que essa professora vai fazer, vai ministrar a aula, para ele fazer as aulas da Rayane, para fazer as aulas dela, tem que fazer os assos no perfeito, como ela faz. Não, 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 para todo mundo, a gente trabalha aos pouquinhos. Ah, gente, o que eu digo, assim, o que eu trago mesmo, de mensagem do fundo do meu coração, não tenha medo da ansiedade, não tenha raiva dela, se ela está em você, se ela chegou para você, tente entender o que é que ela te trouxe, sabe, de lição, por que você está sentindo isso, porque é um aviso do seu corpo, é um aviso da sua mente, para você olhar para algo que você realmente não está olhando. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda de alguém, algum profissional, que você tenha confiança, para você conseguir fazer as pazes com ela, porque ela é sua aliada, ela não é um avilã. Obrigado, Raela, e sucesso na sua nova trajetória. Obrigada. Namastê para você.